Rapaz, o cara abriu esses cocos, descascou os cocos no dente, rapaz aí, velho? No dente, tá tirando os cocos, ué. Meu Deus do céu, ó a quantidade de coco lá tirado. Ô, leite, se você não acredita. Bota no... Peraí, peraí. Ah, rapaz aí, ó. Rapaz, é incrível, velho. Haja, aja a dente, ó, meu irmão. É incrível, velho. Diz que é o leite. O verde agora é? É o verde, é o verde, é o verde. Pai eterno. Rapaz, o dente do coco verde, ué. Esse é o pitbull. É o pitbull todo. Rapaz, é incrível, velho. Meu Deus do céu, os cocos são bons. Tudo bons os cocos. Seja claro. Rapaz, o coco veio, rapaz, aí, velho. Olha a quantidade de coco já descascou. Rapaz, isso, rapaz. Em frente ao bloco, 245, rapaz, aí. Shopping M1. Opa, isso, rapaz. Que maria. Tudo mudando, descascou. Tudo mudando. Eita. É isso, rapaz. Se inscreva no canal e ative o sininho.